A gente vai na rua, a gente não vai na rua lá no centro da cidade não, a gente vai na rua da favela. E aí a gente tem todos os nossos medos, a gente vai embora, tipo que nós somos seis, sete, oito malucos, que ainda tem um que a gente quebra, que fica louco, vem de casa digitando e mandando a gente ter cuidado. E aí a gente vai andando e enfrentando tipo os abusos diários de todos os lados, de ambas as partes, que é violação de todos os lados. E aí quando você, eu ando muito, particularmente o complexo de todas as partes, eu tenho andado bastante. E na última vez que a gente foi na rua, a gente encontrou sofrimento. E aí o Caio bateu nas minhas costas e disse assim pra mim, como é que você manda esse espelho de peneiro? E aí a gente, eu tava doente no dia que aconteceu com ele, eu tava de cama. E aí mandaram uma foto dele pra mim, eu falei, não é o cara. Porque ele acabou, a semana passada, eu bateu nas minhas costas e disse, como é que vocês vão à rua por uma favela inteira? Como é que vocês vão nos becos e velas da favela sozinhos, sem ter ninguém pra apoiar, enfrentando uma polícia que tá matando e exterminando a nossa juventude? E aí eu vou à rua e lembro muito da minha filha, porque o último relato nosso, a gente ficou sem luz, a gente mora na Matinha, e a Light blindando, né? Porque chegou junto com a UPP, a Light, a Sky, a Oi, e na uma das suas blindagens que a Light fez, ela deixou a minha comunidade inteira na escura. E aí a Rilu respondeu pro Beto, que é os gatos que eles estão fazendo. Mas aí eu conversando com o coordenador da Rilu, descobri que não existe gato. A Light cortou simplesmente dos filhos e deixou a rua toda na escura. E assim, eles, de tanto a gente batendo a tecla, né Beto? Ficam batendo, eu enchi o saco do Beto, ele enchi o saco do pessoal, a gente botava as fotos. E aí teve uma abordagem de um rapaz, de um menino negro, que não conseguiu correr da polícia, mas eram cinco policiais muito grandes, deviam ter de 1,80m ou 1,90m no máximo, e o rapaz era muito magrinho. E ela virou e falou assim, mãe, é um absurdo. Eram cinco contra um. Espancando ele, não sei se a Tati acompanhou isso. E assim ela falei, filha, mas é, a gente vai fazer o que? Ela, mãe, eu fiz o que todo mundo podia fazer, mas eu sozinha, como eu ia fazer uma foto daqueles cinco policiais, que eles queriam pegar o celular, queimar o cartão de memória. E a gente acabou fazendo o hino atrás, para eles não exterminarem o rapaz, porque eles estavam levando para a pedreira. E se eles levassem para a pedreira, realmente eles matariam o rapaz. E aí começou uma mobilização inteira de moradores aí atrás, até que os parentes chegassem para acompanhá-la para a delegacia. E assim, jovem. E me dói muito, porque a minha filha fez 15 anos, daqui a pouco ela foi 16, daqui a pouco ela foi 17. E ela já anda o alemão sozinha. E aí ela conhece o mundo do alemão, mesmo que eu leve lá fora, que ela lê um bom livro, que ela vai ao teatro. Mas a realidade dela não é alemão, é na favela. Foi a minha. Mas ela teve o prazer de conhecer a minha mãe, mas foi a realidade da minha família, da minha. A gente cresceu da favela e não foi isso que a gente teve uma conduta diferente de mundo. A gente perdeu os mais amigos e estamos perdendo. Hoje a gente faz um trabalho de tentar resgatar, de buscar a juventude, de ter meninos da idade da minha filha que estão perdidos. E a gente tenta buscar, mas assim, é uma realidade boa. Muito boa. Não adianta vir um projeto A, um projeto B, um projeto C, pesquisa A, pesquisa B, ninguém traz números. Números, eu estou cansada de números. Se eu quiser ver números, eu vou contar. Um, dois, três, eu vou contar. A nossa realidade não tem que ser mais baseada em pesquisas e números. Nós temos que basear a nossa realidade. Nós temos que ir assim. Levantar, igual de manhã, bom dia, a gente pode ir lá no nosso computador de bom dia, galera, vambora. Vamos filmar. A gente está preocupado porque tem três dias que a gente não vai à rua. Vou olhar como é que estão os nossos becos e velas. Estão marcando de hoje. Porque não adianta trazer polícia. A gente teve polícia a vida toda. E assim, quando a polícia começa a fazer alguma coisa de reação, de sentar com o comandante, muda comandante, eles mudam todos os comandantes. O comandante Guarani, ele estava aqui na UPP, na Rua Brasília, que ele tinha diversos problemas. Ele foi para a UPP Fazendinha. E aí, com ele, migrou todos os problemas que ele tinha aqui para lá. A gente tem enfrentamentos todos os dias? Não tínhamos, agora temos. Temos mais violações? Todos os dias. Ontem eu fiquei, fui levar a cachorra na rua, fiquei. No paramento da igreja evangélica que tem na minha casa, a ponta do meu beco, enquadrada. Eu e um grupo de dez jovens, porque eu não podia passar para lá porque eu precisava fazer uma abordagem. Eu não podia ir para casa, nem podia ir para lugar nenhum. Mas ficar no meio da rua, a gente podia. E eram seis, sete policiais que não deixou ninguém passar para lá. Pô, foi tipo 20 minutos, o direito de ir e vir estava impedido. E aí começou aquela situação da juventude, por que isso, por que a gente não tinha, agora tem, agora não posso andar, agora não tem baile, agora... Não tem nada. Foi o que a gente falou na Quinta Mussarau. As resoluções, o governo impõe muita coisa. Exige muito direito. Exige muito dever. Mas a gente não tem direito a nada. O que eu vou fazer deveres e deveres e deveres? Eu fico olhando às vezes, pô, para tu fazer uma contação de trabalho, tu tem que ter carteira, título de eleitor, CPF, identidade. Mas aí se você for cobrar alguma coisa, você não vale de nada. É papel. São números. Mais números. Morreu-se agora o Anderson. Mais um jovem que vai entrar com a estatística. Aí multaram. Um bando de papelote, um bando de fuzil, um bando de pistola. Para um cara. Mas é o cara mesmo. Foi pego com ele. Que arrastaram um rapaz. E ainda disseram bem claramente, são cinco contra dois. Morreu cinco por si. São dois bandidos mortos. Então, quer dizer, é futebol agora? Já começou a Copa? Ou a gente não está sabendo? Talvez a Copa deles não é nossa. E aí as pessoas ficam assim, ah, vamos levar a manifestação para o irmão. Olha, não precisa de manifestação não, que ele já tem a dele. Ele já vive a realidade nua e crua. A gente já tem violação, a gente já tem abuso, a gente já tem tudo. Não precisa de ninguém de fora vir trazer mais problemas para a gente. A alça de juventude está sendo banalizada e exterminada. Não precisa vir ninguém de fora acabar de fazer, não. Aí a galera vai, faz um montão de papel. Aí vem para cá, faz isso. Depois nós, nós moradores que sofremos as consequências. Aí sofreu o Caio, sofreu o Anderson, sofre um, sofre dois. E aí meu Erivi fica impedido, o Erivi não vai ter notificado. Começa sendo extorquido pela polícia. Não existe isso. A gente não está numa área militarizada. O comerciante está sendo extorquido por 500 reais pela Polícia Civil da 44DP. Isso não pode acontecer. Como assim? A 44DP é o quê? A delegacia da área? Não é, porque se você perder um documento de morador alemão, você não pode ir lá fazer uma coisa que eles não deixam. porque você não faz, porque você não mora em linha 1. Como eles podem vir na favela de Turquia, o morador? Tem policial alegando que isso aqui tem que virar milícia, porque vocês são abusados. Isso aqui tem que fazer isso. O policial me levou preso por desacato, porque eu questionei uma abordagem para o jovem. O jovem estava habilitado, ele me levou preso, mas eu não podia ir na viatura, não. Ele falou, foi o seguinte frase que ele disse para mim. Arruma no meu rosto. Você vai de vassoura, de mototáxi, de cômica, a puta que te pariu. Mas na minha viatura você não entra. Desse jeito. E assim, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. E questão sempre, a juventude, se não corremos atrás e não botarmos a mãozinha.